Bora! Corrida! Corrida! Neto, Célia! E eu mesmo, caboclo! E vocês, tá bom? Tinha umzinho rancatoco Vim falar com vocês um cadiquinho hoje Sobre uma tarde academia É isso mesmo que o pessoal faz aqueles exercícios Aqueles negócios pra ficar bruto, rústico e sistemático O pessoal falou que eu tinha que dar uma idinha Porque ele falou que eu tô com a barriguinha meio grande Sabe como é que é, né gente? Então nós vamos pra academia hoje Chãozinho rancatoco na academia Tô vendo que a academia aqui é diferente Que o pessoal falou, ah, negócio dos exercícios Levantar peso e não sei o quê Como é que é a academia de vocês? Explica pra eu Bom, pode ver que não tem aqueles equipamentos, né? Toda aquela máquina Nossa metodologia, o Best System, ela é diferenciada E aí pegou um cadiquinho mais devagarzinho que eu não entendi Como é que é o nome? Best System, a metodologia usada Não, mas tudo bem, pode lascar, lascar É, nós usamos mais o treinamento funcional, tá? Junto com o peso do próprio corpo da pessoa Um treinamento mais inteligente, mais voltado para as atividades do dia a dia A gente tem os aparelhos que a gente utiliza, os equipamentos que a gente utiliza para o funcional, né? Tem o querobel, tem halteres Querobel, querobel Esses aqui, ó, do chão Sim, esse Parece uma bolsinha Parece uma bolsa Pesado, hein? Pesado Tem aqui Futebol, né? É O que a Burguinha aqui, ó, com o Padre Buiu Falou para eu, é negócio de corda Negócio de corda Negócio de corda Negócio de criança, entendeu? Adulto também faz, é um excelente exercício Excelente Ajuda no condicionamento físico Trabalha cardiorrespiratório E auxilia aí para quem quer emagrecer também Um bom treino com corda Reduzendo uma bolsa para eu ver como é que é Fica uma caloria Faz favor E a senhora com o Mati falou que eu tenho que fazer o que mesmo agora? A gente vai fazer uma puxada com a pegada invertida Puxada com a pegada invertida A minha pegada, eu conheço a pegada no chifre do boi Aqui é diferente É diferente Puxada com o Padre Buiu Deus é com você, viu? Pode ir Lasca, vai E agora é a hora da verdade A gente foi embora com Deus, né? A senhora Vamos embora, faz favor Segura aqui E eu vou embora Não dá para fazer isso aqui não Não é de Deus não, hein? Calma, Tiãozinho Eu vou te dar uma dica Eu vou te contar um segredo E a gente vai conseguir fazer Tá bom? Vamos tentar que eu vou te contar Eu vou te contar um segredo E escanta Então o pessoal pode usar mesmo Pode, pode usar Até a pessoa conseguir fazer sozinha, sem o elástico A gente vai adaptando E ela vai ganhando força e vai conseguindo fazer cada vez melhor Vamos embora para o próximo Vamos para o próximo então A gente vai fazer um supino com a barra Supino Supino É pepino É, a gente vai treinar o supino Para ganhar força aí no peitoral, no tríceps Aí ele vai descer na altura do peitoral e vai estender o braço Isso Estendendo o cotovelo Desce e sobe Desce e sobe Isso Pronto Só isso Só fazer isso Facinho, né? Já fez, já está dispensado já Agora sua vez, sua vez Vamos lá? E eu tenho que fazer também isso? Vai fazer sim, claro E vem da roça, brava para não ter que fazer Para ganhar força aqui Para não ter que trabalhar Cala a boita desse Não tem que fazer eu trabalhar aqui Tem que fazer então? Tem Vou te ajudar, eu vou te ajudar, vai Vou falar para a senhora Não, senhora Não tem nada que sobe que não guarda nesse momento aqui, ó E aí, tchauzinho? Gente, eu vou falar para você A rapadura é doce, mas não é mole não, viu? E eu quero aprender luita Como é que é luita? Vamos fazer... Vamos praticar o Muay Thai hoje Como é Muay Thai? Muay Thai Muay Thai? Não, eu respeito pai, respeito mãe Não sei como é o nome desse trem Muay Thai, uma luta de origem tailandesa hoje Ah, como é o local lá? Qual é o local da luta? Tailândia Ah, eu conheço É perto de Bragolândia Ah, eu conheci o interior de Goiás, né? Eu conheço Vamos ver o que é essa tal de Muay Thai? Não pode botina Não pode botina Não pode botina Primeiro, soco reto Tá bom? Então vai fazer lá, ó Um jab com a mão esquerda lá, ó A mão que tá à frente E um direto com a mão direita Da mão que tá posicionada atrás Aí você vai fazer um chute com a direita lá Caraca O pé dele passou bem na minha cara aí Quase isso, quase isso Quase isso, tá quase? Quase, tá quase Quase, tá Agora você tá pronto pro combate, Chonzy Pode ir, lascou? Pode ir, vamos lá E agora, liguinha É hora de verdade Aí ó Jab Segura özlio Ah, tirou Pô, chãozinho Ou outra perna Desculpa, desculpa aí E ao 1900 você acertou Agora a sua vez de segurar Como é que é? Agora você vai segurar isso aqui pra mim E... Dar um chute com você E, resolvendo, me lasquei Vão embora, vão embora E é boa, ando bracelets É agora, segura Vão embora, vou pegar com Deus, vinha Vem, isso senhor Chãozinho, chãozinho, chãozinho Agraim A chute, liguinho Como é que tá aí? Vem dizer, morto. Morto? Gente, eu vou ficar um pouco aqui, eu vou falar pra vocês o negócio da ficar sério. Acabou aqui, eu vi que é bom mesmo de briga, pancada. E eu não posso mais não, viu? Com Deus. Acabou a brincadeira, Tionzinho. Agora combate nós dois. Vamos. Não, senhor. E o pessoal da TV Record falou nada disso pra eu não. Já fiz nem de mais da conta, senhor. Três rounds, Tionzinho. Vamos lá. O que que é round? Você vai fazer três rounds de três minutos comigo. Eu tenho que fazer mesmo. Tenho que fazer mesmo, acabou a brincadeira. Pegar com Deus, nossa senhora, pai, mãe, se eu não guardar, vocês sabem que eu fiquei por aqui, porque Deus já tirou eu, com Deus.